Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo muito especial aqui pro canal Esse é mais um vídeo em parceria com outras mamães youtubers que eu tanto gosto e tanto admiro A Paloma Fernandes, a Thalita Campedelli e a Samanta Miranda também gravaram esse tipo de vídeo Então, depois que você assistir aqui o meu, corre lá no canal delas Eu vou deixar aqui linkado no bloco de informações Ou, se você veio do canal de uma delas, seja bem-vindo, seja bem-vinda Espero que você goste desse vídeo Bom, hoje a gente vai falar sobre o relacionamento após os filhos Eu acho que esse é um tema super importante E qual casal, qual família não se alterou, não teve uma mudança após a chegada dos filhos Eu sei, eu conheço, eu já ouvi muitas mães, muitas amigas minhas falarem que não Que pra elas o relacionamento depois dos filhos continua o mesmo, até melhorou e tal Só que eu falo que querendo ou não, há uma mudança Há uma mudança, essa mudança pode ser muito boa Essa mudança no começo pode não ser tão boa Essa mudança pode nos dar um pouco de estresse, sabe, mesmo Da gente sair do nosso nível de equilíbrio E até a gente recuperar Algumas pessoas demoram mais, outras menos Mas querendo ou não, uma mudança acontece E comigo não foi diferente Hoje eu quero contar pra vocês como foi mais ou menos aqui em casa Na verdade, assim, pra quem não sabe, pra quem é novo aqui no canal Eu, quando eu tive o Arthur, eu não era casada Foi uma gravidez não planejada, foi uma gravidez no susto Aquele susto que a gente sempre sabe das brechas que a gente dá Mas a gente nunca espera que aconteça Então o Arthur veio como num susto Eu não era nem noiva, eu só namorava Eu e meu namorado, né, na época A gente já tinha um bom tempo de relacionamento E a gente já tinha planos de se casar, né, de noivar Aí o Arthur apareceu, né E aí, assim, foi um baque muito grande Eu vou falar, assim, tudo em questão a relacionamento Eu e ele, né E esse é o meu ponto de vista Que eu vou compartilhar aqui com vocês Assim, foi um baque muito grande Porque durante a gestação A gente teve um relacionamento de namorado Apesar dele ser muito participativo De ele sempre estar ali comigo porque eu precisasse Era um relacionamento de namorado Chegava uma hora que ele ia pra casa dele Eu ficava na minha casa e assim eram as coisas, né Tinha vezes que ele vinha, dormia aqui em casa Mas, assim, a rotina normal, nossa Era como de um casal de namorados, né E aí, assim, no dia que o Arthur nasceu Eu falei pra ele assim Eu falei, vem aqui pra casa Vem aqui pra casa Eu não quero ficar sozinha, assim Não que eu estivesse sozinha, né Mas eu quero que você Eu quero a sua presença aqui comigo, né Eu preciso da sua presença aqui comigo E aí, no dia que o Arthur nasceu Quando a gente foi pra casa Ele veio aqui pra minha casa Que era a casa dos meus pais, né E aí, o Arthur nasceu no finalzinho de setembro E aí a gente pensou Vamos casar, não vamos casar Eu falei, olha Não vamos pensar muito nisso agora O Arthur acabou de chegar A gente tá se adaptando a essa rotina de pai e mãe Então vamos, assim Vamos se acalmar, né Ah, uma coisa que eu não comentei Quando eu tava grávida O Arthur nasceu em setembro Em julho, né Desse mesmo ano Ele me pediu em casamento Então a gente noivou nesse ano Mas a gente noivou sem uma data pra casar, né E aí, assim O nosso relacionamento Ele ficou nesses primeiros meses Muito mais focado Na criação do Arthur Assim Os primeiros meses meus como mãe Foram bem tensos Eu já fiz vídeo pra vocês aqui De baby blues Contando a minha experiência Não foi fácil Até eu sair, assim Meio que desse mundo materno E na verdade Até eu entrar E entender um pouco desse mundo materno Pra mim foi muito difícil Então eu mal conseguia ver O meu relacionamento Como homem e mulher, entendeu E assim Quando o Arthur tinha O Arthur nasceu em setembro Mais ou menos em janeiro do ano seguinte A gente pensou Em se casar A gente sentou A gente conversou E falou Vamos casar, né Aí a gente decidiu Que seria a hora Não foi assim Tipo Ah, porque ele já estava morando em casa Porque a gente tinha virado pai Sabe Não Na verdade foi uma junção de fatores E a gente decidiu Que poderia acontecer Então Isso foi em 2012 Em janeiro de 2012 A gente planejou o casamento E em maio A gente casou E assim Como é que eu vou explicar pra vocês No meu caso E por isso que eu estou falando aqui Da minha experiência O que entra um pouco Na questão do relacionamento É um pouco do cunho religioso Se você não concorda Se você acha isso errado Ou se você acha isso balela Tudo bem Eu aceito Eu aceito a sua opinião Eu sou uma pessoa super tranquila Quanto a isso Eu aqui vou contar um pouco Da minha experiência Nós somos um casal cristão Nós frequentamos a igreja E Logo que a gente se converteu A gente ficou Analisando um pouco A nossa vida a dois Como um casal E se a gente estava Fazendo as coisas certas E aí Com o nosso amadurecimento espiritual Nosso tempo de igreja E a nossa decisão conjunta A gente decidiu Que nós iríamos esperar Para ter um relacionamento Íntimo de casal Até o nosso casamento Só que O que aconteceu? Uma semana depois Eu descobri que eu estava grávida Do Arthur Tá? Então assim Esse é um parênteses No meio dessa história Então Até o nosso casamento Como eu disse pra vocês O nosso relacionamento Ele foi muito visado Na criação do Arthur A gente não tinha muito Essa coisa de homem e mulher Né? Era muito mais Na nossa criação do Arthur E a gente tinha firme Na nossa convicção De que o nosso casamento Nos traria Coisas novas Coisas boas Né? Isso pra algumas pessoas É meio loucura Do tipo Nossa Vocês se descobriram grávidos E decidiram uma coisa Tão oposta Ao que estava acontecendo Mas Isso é de cada um Isso foi o nosso consenso No nosso coração E Nós dois Junto com Deus O que nós decidimos Ponto final Tá? Então assim Nós casamos em maio E aí eu digo pra vocês Que depois do casamento Muita coisa aconteceu E coisas não tão boas Mas que hoje Depois de quatro anos De casados Eu tenho certeza absoluta Que foi com um propósito Muito maior Tudo 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 que aconteceu Assim Nesses quatro anos De casamento Tudo foi com um propósito maior Pra que hoje A gente pudesse estar aqui Hoje a gente Não tá no ápice Do nosso relacionamento Nós ainda somos Um casal jovem Que aprende muito Mas Eu tenho certeza Que hoje Nós estamos Tão bem Como nós estamos Porque nós passamos Por tudo que nós passamos Lá no começo E eu vou tentar resumir Pra vocês Quando a gente casou A gente morava Na casa dos meus pais E depois que nós casamos Nós continuamos morando lá E querendo ou não Você ter um Um casamento Compartilhando uma casa Com qualquer que seja a pessoa Com os melhores pais do mundo Com os piores pais do mundo Seja com o que for É uma situação meio complexa Porque aquela não é a sua casa Sabe? Eu não sei É diferente Quem já viveu essa situação Acho que entende Mais ou menos Estou querendo dizer E Tinha o Arthur Então nós iniciamos a nossa vida A dois O nosso relacionamento A dois Uma configuração muito diferente Daquela que a gente imaginava Né? Fora tudo Tudo que a minha cabeça Estava passando Foi um começo Muito difícil Nós tivemos muitas brigas Muitas discussões É O meu marido Ele Ele Reclamava muito Pela Pela minha ausência Eu Me via Num beco sem saída Porque eu falava Meu Deus Eu quero agora É Arthur Eu Eu não me vejo mais muito mulher Eu não Tenho mais Muita aquela Vontade Sabe? Eu quero Ai eu não sei Eu quero um tempo pra mim Então assim Foi um início muito difícil Pra nós Como um casal A gente queria se descobrir Mas a gente queria Sei lá A gente tava em momentos Muito diferentes E a gente passava por momentos Muito diferentes Então A gente se dava muito bem A gente tinha um relacionamento Muito bacana Mas a gente Tipo Se Se batia em muitas outras coisas Então Foi um ano muito Muito difícil Assim Como casal Né E Assim A gente decidiu Que a gente sairia da casa dos meus pais Né E ai A gente veio Pra uma outra casa Que é no mesmo terreno Mas Ela é um pouco distante Então A gente teria a nossa privacidade Como família Né E ai Nesse meio tempo A gente Se descobriu Grávidos Grávidos do Mateus Então assim Juntou a nossa vinda Pra essa casa nova Todo o processo de reforma De tudo E a minha segunda gestação E ai Culminou também Num momento muito difícil Pra nós Porque a gente achou Que a nossa vinda pra cá Iria mudar o nosso relacionamento E na verdade As coisas só continuaram Como elas estavam Porque Chegou o Mateus Eu Com todo aquele apego Aquela coisa De ter que estar com ele Do meu lado As responsabilidades De uma casa Porque Até então Eu não precisava Lavar uma roupa Do Arthur Se quer Porque eu tava Na casa dos meus pais Eu não precisava Me preocupar Se tinha comida Qual comida que faltava Se tinha material de limpeza Eu não precisava Me preocupar com nada E ai A gente veio pra cá E querendo ou não Por mais que assim Por mais que as coisas Continuem A gente continue Com certas ajudas Você ter uma casa Não é uma coisa tão simples Então você precisa Ter uma certa Um certo controle E eu sou péssima pra isso Então assim Juntou também Muita coisa E ai A gente continuou Com aquela coisa De De se De se questionar Sabe Mas assim É A gente sempre teve Uma certeza muito grande Nos nossos corações De que O nosso relacionamento Nunca foi em vão Nós já tivemos Muitas chances De não dar certo De não estarmos juntos E vez Vez após vez Nós somos provados De que Algum propósito tem Né E a gente acredita nisso Então Chegou um momento Do nosso relacionamento Que a gente sentou E a gente colocou Tudo pra fora Eu acho que esse foi Um ponto muito marcante Do nosso relacionamento A gente sentou junto E a gente conversou A gente expôs A gente falou Tudo Tudo que estava incomodando Um no outro Tudo que a gente Acreditava que precisava mudar Aquilo que a gente Não estava feliz A gente A gente desabafou mesmo E ai Quando a gente Já não tinha mais O que dizer um pro outro A gente sentou E fez uma oração E a gente pediu Uma resposta de Deus E ai A gente abriu a Bíblia Naquela hora E veio a resposta E foi a resposta Mais assim Impressionante A gente ficou meio que De boca aberta Com o que a gente leu E foi uma confirmação Muito grande Para a gente E ai A partir desse momento Eu Ai eu vou falar Eu Como mulher Eu comecei a fazer Uma revisão Uma revisão Em tudo que eu Pensava sobre um relacionamento Em tudo que eu queria Para um relacionamento Em tudo que eu achava Que era um relacionamento E tudo aquilo que eu achava Que eu precisava mudar Porque não adianta Eu cobrar dele A mudança Eu tenho que mudar Eu tenho que Mudar as minhas atitudes E eu acho que Através disso As atitudes dele Também mudam E ele também fez isso Então por isso Que é uma coisa Bem recíproca Porque ele fez Esse questionamento Ele também mudou Algumas atitudes E isso me fez mudar Também E assim De um tempo para cá O nosso relacionamento Ele tem estado Muito gostoso E assim Ele muda 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 sim Depois dos filhos Depois de dois filhos Com casa Eu acho que não é só filho É uma vida A dois Ela traz muitas mudanças Então responsabilidade de casa Filhos Eles Eles Querendo ou não Eles nos ocupam 100% E as vezes é muito difícil A gente achar 1% do nosso tempo Para dedicar A quem a gente ama A quem a gente escolheu Para estar do nosso lado Mas a gente viu O quanto isso é importante O quanto precisa disso Então assim Depois de muita reflexão Eu Eu Coloquei em mim Que eu queria um relacionamento X na minha vida Sabe E que eu Ninguém me obrigou A casar com ele Ninguém Sabe Me obrigou A ter um filho com ele Eu Eu escolhi E eu acho que Deus colocou isso Na minha vida E eu quero que o nosso relacionamento Seja o melhor possível Dentro dos nossos problemas Das nossas brigas Dos nossos desentendimentos Mas assim Eu comecei a aceitar Muito mais As coisas dele Eu comecei a entender Eu comecei a participar Muito mais Dos momentos dele E ele começou A me entender melhor A entender também Os meus momentos De querer um pouco mais Estar afastada De estar sozinha De querer ter o meu tempo Para as minhas coisas Então assim Hoje a gente ainda briga Porque ele fala Você podia estar comigo agora E você está aí Fazendo outra coisa A gente ainda tem esses momentos Mas a gente também aprendeu A se curtir Nos nossos momentos E eu acho que Isso é um aprendizado constante A gente tem Os nossos Perrengues Como casal E a gente tem As nossas consequências De ter tido Filhos Digamos assim De uma maneira Não tão planejada Por nós A gente sabe Que Deus mandou No momento Que tinha que mandar E do jeito Que tinha que ser Mas do jeito Que nós humanos Às vezes Não estamos preparados Para encarar Então a gente Enfrenta as consequências Disso Enfrenta as consequências De ter engravidado Antes de casar Antes de ter casa Antes de se consolidar Como um casal Dentro de uma casa Dentro de uma rotina De uma casa E a gente teve que Atropelar algumas coisas E repassar outras E aprender Às pressas Algumas coisas Que hoje Nos mostram Grandes ensinamentos E nos fazem Eu acho Que ter muito mais força Talvez se a gente Não tivesse passado Por todas as briguinhas Que a gente passou Aí nesses quatro anos Talvez hoje A gente não estaria Tão maduro Para entender Um ao outro Então assim Isso é a minha opinião O relacionamento Após os filhos Ele muda sim As nossas prioridades Como pessoa mudam As nossas prioridades De vida mudam A gente tem Outros pensamentos A gente tem Outras vontades A gente abre mão Muitas vezes Das nossas vontades Pelos nossos filhos Pela nossa casa Mas Como eu falei Para vocês Eu descobri Que nós precisamos Sim Um tempo Para nós Como mulheres Como casadas Como Pertencentes A um outro ser Porque eu decidi Quando eu casei Com meu marido Pertencer a ele também Então eu acho Que a gente tem que Tem que pensar nisso Senão não há relacionamento Que aguente Eu não sei Se o meu relacionamento Iria aguentar Se a gente continuasse Do jeito que a gente estava Se a gente não pedisse Uma orientação Para Deus Naquele dia Então assim Muda Mas E apesar de Às vezes o caminho Não ser aquele Que a gente imaginava A mudança pode ser Para uma coisa Muito melhor E Eu acredito que Os nossos relacionamentos Eles tem que ser felizes A gente tem que A gente tem que estar feliz A gente tem que fazer O outro feliz A gente fazendo O nosso outro feliz A gente consegue Ser feliz também E eu acho que é isso Essa é um pouquinho Da minha história Do meu relacionamento Após os filhos E Eu digo para vocês Que Muito aprendizado Tem aí Em poucos Quatro anos De relacionamentos E eu espero Que ao longo De mais Noventa Anos de relacionamento Aqui na Terra A gente sabe Que Quando a gente Entrega a nossa vida Para uma outra pessoa Que a gente ama Esse relacionamento Ele é eterno Né? Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau, tchau Eu estou gravando o vídeo E olha quem estava Me vigiando Eu levei um susto Você quer aparecer no vídeo Macaco Você quer aparecer E seu irmão Também quer aparecer Eu não sou surdo Eu já entendi Não merece Merece Tchau Tchau